... Sobre a proteção de Deus em nome do povo Panamirindo por aberta a sessão e convido o vereador Gustavo Negócio para fazer leitura bíblica e a vereadora Vandilma para assumir a primeira secretaria. Chegaram a Jerusalém e Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que no templo vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos trocadores de moedas e as cadeiras do que vendia pomba. Não concedia que ninguém transportasse algum objeto pelo templo. Ata da 72ª Sessão Ordinária do 2º Período Legislativo realizada aos 21 dias do mês de agosto do ano de 2017, no plenário doutor Mário Medeiros. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, ladeado pelos secretários, primeiro Gustavo Negócio, segundo Ternino Manuel Diniz, além dos demais edifes, Alexandre da Conceição, Tiago Cartaz, Carlos Alberto, Fatvan Alves, Aumento Rademar, Quítalo Siqueira, Jeová Alves, Cátia Carvalho, Paulo Barbosa, Paulo Estevam, Raimundo Anilda, Rogério Santiago, Raleza Cleidlani, Ivan Dilma Maria. O senhor presidente Irani Guedes de Medeiros, sobre a proteção de Deus e não do povo parlamentar, deu para aberta a sessão ordinária, convidando a vereadora professora Nidio para fazer a leitura da mensagem bíblica, lida no capítulo 13, versículos 44, do livro de São Mateus. A ata da 69ª Sessão Ordinária foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes. O expediente do dia constou de indicações número 1054 e 1063 de Tiago Cartaz, indicações 1015 e 1016 da vereadora Raleza, 1022 e 1039 da vereadora Raimundo Anilda, 1054 e 1064 do vereador Hamilton Rademar, 1083 e 1084 do vereador Gustavo Negócio, 1031 do vereador Abidene, 1075 e 1076 da vereadora Fatvan. Projeto de lei complementar número 9, barra 2017, pareceres de comissão permanente de constitucionalização e redação final ao veto à redação final número 17, barra 2017, oriundo do projeto de lei número 012, barra 2017, do vereador Paulo Estevam. Parecer ao veto à redação final, oriundo do projeto de lei número 25, barra 2017, da vereadora Vandilma. Parecer ao veto à redação final, número 21, barra 2017, oriundo ao projeto de lei número 29, barra 2017, do vereador Abidene. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Fatvan Alves. A mesma iniciou o seu pronunciamento relatando sobre a empresa Inertec, que relembou que a referida empresa foi contratada em Parlamirim desde 2012. Continuando, disse que consta no diálogo oficial do Parlamirim, que a Inertec vem prestando serviço ao município de Parlamirim, enquanto a fala da vereadora Cátia Carvalho, na sessão passada, quando disse que a prefeitura de Parlamirim havia cancelado o contrato, não está pagando a empresa, não condiz, já que a mesma continua prestando os serviços. Prosseguindo, a vereadora solicitou ao presidente da casa e ao líder do prefeito para se juntarem a ele, para se informar sobre o que realmente está acontecendo. Foi convidado a ocupar a tribuna a vereadora Cátia. A mesma afirmou que se comprometeu com a vereadora Fatvan em trazer o extrato e todas as informações a referir na empresa, porque a informação dada a ela é que não foi feito nenhum pagamento nesse governo. Foi concebida uma parte da vereadora Fatvan, disse que não entende por que os mesmos carros da Inertec estão fazendo o serviço, apenas tem um adesivo cobrindo o nome da empresa. A vereadora Cátia reafirma que vai trazer as informações. Acrescenta ainda que vai editar um documento solicitando que Parlamirim seja incluída quando chegar o reforço federal, que está vindo ao Rio Grande do Norte, e ela pede a assinatura de todos os vereadores. Foi concebida uma parte da vereadora Abidante Salustiano, frisou que o governador Robson Faria não fez nada e nem vai fazer. Foi concebida uma parte da vereadora Ítalo de Siqueira, coloca que esteve com o governador na semana retrasada e foi colocada a criação da delegacia do plantão, onde ficou combinado do aparteante se encontrar com o secretário de Segurança do Estado, convidando a vereadora Cátia Carvalho para ir junto. Por fim, ele coloca aqui essa questão de segurança nacional e diz que estão esperando a vinda do projeto da criação da Guarda Municipal. Foi concebida uma parte da vereadora Vandilma sobre o tema da segurança. Ela comunica que, através do requerimento aprovado nessa casa, será realizada audiência pública com a que se esse Dom Jaime Vieira Rocha, a ser bispo de Natal sobre o sistema carcerado no município de Parlamirim, que será no dia 25 de agosto, às 19h, na Câmara Municipal de Parlamirim. Entretanto, mesmo sem a autora da proposição, não estará presente, pois já tinha compromisso, agendado e agradece a vereadora Cátia. Foi concebida uma parte da vereadora Gustavo Negócio, que relembra que esse assunto de segurança é discutido muito nessa casa. Porém, o problema só piora. Diz que se junta a vereadora Cátia nessa luta. A vereadora Cátia Carvalho encerrou pedindo o apoio de todos os vereadores para ajudar o atleta Pablo Paredão, que foi convidado para ir à Bolívia pela seleção de futebol da UFRN. O presidente Irani Guedes Medeiros passou a palavra ao vereador Gustavo Negócio, informou que, sob a verba do deputado federal Rogério Marino, informou que existe o dinheiro, mas ainda não chegou ao caixa da Prefeitura. Seguido, o presidente encerrou o pequeno expediente, passou para a ordem do dia, colocando em única discussão e única votação as moções de pesar número 17, 18, barra 2017, da autoria da vereadora Raulês, onde, logo em seguida, as mesmas foram aprovadas por todos os presentes. Não havendo mais nenhum vereador ocupado a tribuna e mais nenhuma matéria de deliberar, o senhor presidente Irani Guedes deu por encerrar a sessão ordinária, convocando outra para o dia seguinte do Corrente Mês de Alar Regimental. Para constar, eu, Manuel Diniz, segundo secretário interino, fiz lavar a presente e ata que após lida e aprovado será assinado pelos membros da mesa diretora. Plenário Doutor Mário Medeiros, 21 de agosto de 2017, Irani Guedes, presidente, Abdena Salustiano, vice-presidente, Gustavo Negócio, primeiro secretário, Manuel Diniz, segundo secretário interino. Lida a ata, senhor presidente. Sr. Presidente, lida a ata. Ata em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos a leitura do expediente pela primeira secretária, Vandilma de Oliveira. Boa tarde a todos e a todas. Fazendo verificação do coro, senhor presidente, presente nesta sessão, vereadores Paulo Miranda, Rogério Santiago, Cátia Pires, Raleça Freire, Binho de Ambrósio, vereadora Fativan Alves, Betinho da Mala, vereador Gustavo Negócio, Ítalo Siqueira, vereador Paulo Barbosa, Abden Salustiano, Ivandilma de Oliveira. Expediente deste dia consta de mensagens, projeto de leis complementares, requerimentos, indicações, correspondências. Mensagem número 028, de 23 de agosto de 2017. A sua excelência, senhor, Irani Guedes de Medeiros, presidente da Câmara Municipal de Parnamirim. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando vossa excelência e digníssimos pares, e com isso apresento projeto de lei complementar, que trata da concessão por meios administrativos de anistia aos juros e multas incidentes sobre créditos tributários preteridos e redução em até 40% na base de cálculo do ITIV das cooperativas habitacionais do município de Parnamirim, Rio Grande do Norte. O projeto de lei complementar, acima mencionado, aplica-se ao IPTU lançados, contra estabelecimentos cooperativos habitacionais e o ITIV sobre imóveis pertencentes às cooperativas habitacionais, desde que sorteados em favor dos cooperados, ficando condicionados os benefícios à satisfação de algumas condições. Apesar da renúncia de receita, com isso haverá um aumento na arrecadação. Certo que será dada especial atenção e urgência que o caso merece, por essa digna casa legislativa, renovo meus especiais cumprimentos a todos os seus integrantes. Atenciosamente, Rosana Taveira da Cunha, prefeito. Projeto de lei complementar, 010-2017. Parnamirim, 23 de agosto de 2017, dispõe sobre o tratamento tributário aos atos cooperativos e determina outras providências. O prefeito municipal de Parnamirim faça saber que o poder legislativo decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar. Artigo 1º, fica o poder executivo autorizado a conceder pelos meios administrativos próprios, primeiro, anistias, multas e juros incidentes sobre créditos tributários pretéritos gerados do IPTU e lançados contra estabelecimentos cooperativos habitacionais. Redução em até 40% na base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis Intervivos, o ITIV, incidente sobre imóveis pertencentes às cooperativas habitacionais e desde que já sorteados em favor dos cooperados. A concessão dos benefícios prescritos neste artigo fica condicionado à satisfação das condições seguintes, primeiro, quanto ao associado contemplado, não ser ele ou seu cônjuge proprietário de outro imóvel, B, ter renda familiar mensal de até seis salários mínimos, 2, quanto ao imóvel objeto de transmissão, A, possuir a área construída de até 75 metros quadrados encravado em terreno de até 200 metros quadrados e obter a redução da alicota do ITIV em até 40%, B, possuir a área construída superior a 65 metros quadrados em terreno de até 200 metros quadrados para obter a anistia das multas e juros de que trata o inciso primeiro deste artigo. Artigo segundo. O disposto no artigo primeiro o inciso e parágrafo único desta lei complementar somente se aplicam às cooperativas que regularizarem seus dados cadastrais perante o cadastro imobiliário da Secretaria Municipal de Tributação deste município. Artigo terceiro. Os créditos tributários previstos no artigo primeiro o inciso primeiro desta lei complementar lançados contra imóveis já sorteado pelas cooperativas em favor de seus cooperados podem ser liquidados em até 10 meses em parcelas iguais e sucessivas definidas após perquerida a situação financeira de cada contribuinte. Artigo quarto. Os incentivos definidos nesta lei podem ser concedidos até 31 de dezembro de 2017. Parágrafo único. Os benefícios concedidos sobre o imposto de transmissão de bens imóveis intervivos e TIV constante no artigo primeiro desta lei serão deduzidos em 20% e 10% se requeridos e pagos até 29 de setembro e 30 de novembro respectivamente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as disposições em contrário. Rosana Taveira da Cunha, Prefeito. Requerimento número 037-2017. A mesa diretora da Câmara Municipal do Parnamirim, Rio Grande do Norte. Fativan Alves de Moura Paiva, vereadora eleita neste município de Parnamirim, vem respeitosamente requerer ouvir do plenário com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 39 da lei orgânica do município de Parnamirim e no artigo 150, parágrafo 5º, inciso 7º e 8º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim que sejam solicitadas ao Prefeito Municipal de Parnamirim e à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, SENSUR, o envio a esta Casa Legislativa das seguintes informações. A. Receitas mensais referentes à arrecadação pelo município da COSIP nos anos de 2016 e 2017 até a presente data. B. Despesas mensais pagas no período compreendido entre janeiro de 2016 até agosto de 2017 com os recursos próprios da COSIP. Gabinete da Vereadora Fativan Alves, Plenário Dr. Mário Medeiros, em Parnamirim, 28 de agosto de 2017. Indicação número 1.139, de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Hamilton Rademac Pereira, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito, Rosane Taveira da Cunha, e extensivo, secretário municipal de obras públicas, para que seja realizada a pavimentação pelo método Bripá, da rua Campo Azul, localizada no lateamento Sonho Verde, no bairro Cajupiranga, nesta cidade. Indicação número 1.120, de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Hamilton Rademac Pereira, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, excelentíssimo senhor prefeito, Rosane da Cunha, extensivo, ao secretário de obras públicas, a recuperação da pavimentação Operação Tapa Buracos, pelo método Bripá, da rua Chile, no bairro de passagem de areia, nesta cidade. Indicação número 1.049, de 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Abidene Salustiano da Silva, vereador com assento nesta Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo prefeito, senhor Rosane Taveira da Cunha, e a Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, a pavimentação em paralepípedo pelo método Bripá, da Rua dos Pinheiros, no bairro de Nova Parnamirim. Indicação número 1.066, 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta igreja Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, e extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, que unam esforços no sentido de disponibilizar duas ambulâncias tipo A para a Secretaria de Saúde, com o objetivo de atender as necessidades de saúde de nosso município. Indicação número 1.082, 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Cátia Carvalho de Lima, vereadora com assento nesta igreja Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, e extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretaria Municipal de Educação e Cultura, SEMEC, para que seja realizada a instalação de ar-condicionado nas salas de aulas da Escola Municipal Josafá Cizino Machado, localizada no bairro Industrial em Emaús, nesta cidade. Indicação número 1.095, 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Antônio e Tiago Cartacho Ferreira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, venho os termos regimentais solicitar junto ao chefe do Executivo Municipal, senhor Rosane Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a implantação de placas de sinalização informando a nova localização das Secretarias Municipais de Administração e Saúde nesta cidade. Indicação número 1.096, 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Antônio e Tiago Cartacho Ferreira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, venho os termos regimentais, indicar ao chefe do Executivo Municipal, senhor Rosane Taveira da Cunha, e extensivo à Secretaria Municipal de Obras, operação e instalação de Boca de Lobo no cruzamento das ruas Rio Piranha com o Rio Jaguaribe, localizada no bairro de Emaús, no Parque Industrial. Indicação número 1.118, 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Carlos Alberto da Silva Targini, vereador com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de continuidade do posteamento e manutenção da iluminação da praça da rua João Januário de Carvalho, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 1.102, 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Raleça Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, para que impunha esforços no sentido de que seja realizada a operação Tapa Buracos, na rua Luísa Maria da Conceição Santiago, no bairro de Passagem de Areia. Indicação número 1.123, 2017. Senhor Presidente, senhores vereadores, Raleça Cleidilane Freire dos Santos, vereadora com assento nesta Igreja Casa Legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do Executivo Municipal, excelentíssimo senhor Rosane Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Saúde, e a solicitação de duas esteiras ergométricas para a realização de teste ergométrico, teste de esforço no nosso município. Indicação número 1.122, 2017. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim. Gustavo Negócio de Freitas, vereador eleito neste município de Parnamirim, com fundamento no artigo 35, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Parnamirim, e no artigo 148 do Regimento Interno da Câmara Municipal, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo prefeito municipal de Parnamirim, extensivo à Secretaria Municipal de Educação, climatização das salas de aula da escola Francisco Calzelina, no bairro Rosa dos Ventos, Parnamirim. A mesa diretora da Câmara Municipal de Parnamirim, indicação número 1.128, 2017. Gustavo Negócio de Freitas, vereador eleito neste município, de Parnamirim, com fundamento no artigo 35, parágrafo 3º da Lei Orgânica do Município de Parnamirim, no artigo 148, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Parnamirim, vem respeitosamente indicar ao excelentíssimo prefeito municipal, extensivo à Secretaria Municipal de Educação, climatização das salas de aula da escola municipal emérito Nestor Lima, no bairro de passagem de areia. Indicação número 1.132, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, Irani Guedes, vereador com assento nesta egrégia casa legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do executivo municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva à Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, a reiteração da indicação 394.2013, na qual este vereador, atendendo aos aclames dos moradores, solicita a pavimentação pelo método BIPA, da Travessa Cleiton Bezerra, no bairro de Nova Esperança. Indicação número 1.135, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, Raimunda Nilda da Silva Cruz, vereadora com assento nesta egrégia casa legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do executivo municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, e extensiva à Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento, que unam esforços para que seja implantado um ponto de vacinação na unidade básica de saúde de passagem de areia. Indicação número 1.140, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, Rogério César Santiago, vereador com assento nesta egrégia casa legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, vem respeitosamente indicar ao chefe do executivo municipal, o excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensiva à Secretaria Municipal de Assistência Social, a criação de uma coordenadoria municipal de políticas públicas de igualdade racial no município de Parnamirim. Indicação número 1.131, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, Rogério César Santiago, vereador com assento nesta egrégia casa legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do executivo municipal, o excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, e extensiva à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a Selim, que providencia a limpeza de uma área verde entre as ruas Wilson Moreira de Menezes e Nathanael de Andrade, no bairro de Rosa dos Ventos. Indicação número 1.148, 2017. Senhor presidente, senhores vereadores, Fativan Alves Moura de Paiva, vereadora com assento nesta egrégia casa legislativa, subscrita na forma regimental em vigência, indica ao chefe do executivo municipal, excelentíssimo senhor prefeito Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, a implantação de semáforo na avenida Felizardo Moura, com a estrada Cajupiranga, no bairro Jardim Planalto. Indicação número 1.143, senhor presidente, senhores vereadores, Carlos Alberto da Silva Targino, vereador com assento nesta egrégia casa legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do executivo municipal, excelentíssimo senhor Rosano Taveira da Cunha, extensivo à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço referente à troca das lâmpadas de baixa potência para lâmpadas de alta potência da rua Jasmim, no bairro Jardim Planalto. Ofício número 290, 2017, Parnamirim, 24 de agosto de 2017. Senhor presidente, cumprimentando vossa excelência, tenha a honra de encaminhar a esta egrégia casa legislativa, a mensagem número 028, 2017, que dispõe sobre tratamento tributário aos atos cooperativos e determina outras providências. Sem mais para o momento, renova a vossa excelência, protesto de elevado apreço e consideração, extensivo aos demais ilustres membros dessa Câmara Municipal de Parnamirim. Respeitosamente, Rosano Taveira da Cunha, prefeito. Expediente lido, senhor presidente. Boa tarde a todos e a todas. Hoje temos três vereadores inscritos. Em seguida tem a palestra, que vai ser efetuada pela pessoa convidada, o vereador Rogério Santiago. Por isso, eu gostaria que, pessoal, dentro dos 15 minutos, está certo? Além do discurso, o vereador de 10 minutos, 5 minutos nas a parte. Está bom? Convido o vereador Rogério Santiago para usar a tribuna. Obrigado. 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 Boa noite a todos. Senhor presidente, quem saúdo e faço extensão, uma boa noite a todos os vereadores. Meus senhores, minhas senhoras, venham aqui, em poucas palavras, prestar contas de uma fiscalização, de uma análise feita a pedidos da comunidade de Pium e de Piranji a respeito dos serviços oferecidos naquela localidade. No início de março, eu fiz duas visitas. No início de abril, eu fiz mais uma visita e, consequentemente, todo mês, eu estou fazendo de uma a duas visitas no litoral, logicamente, em todos os outros bairros, mas vou falar especificamente pela localidade do litoral. Quando eu cheguei no litoral, nesses primeiros meses, muitas reivindicações eu recebi a respeito do não funcionamento do ginásio, da falta de medicamento na unidade básica de saúde, o CRAS, a sua equipe ainda não estava completa, ruas que estavam para ser calçadas, então, várias e várias reivindicações onde a gente fez todas as anotações e trouxemos aqui para essa casa para fazer indicações e passar para o senhor prefeito Rosano Taveira. Outros vereadores também, como fiscalizadores, também estiveram na mesma área, nossa colega excelentíssima Fativan, nosso vereador aqui, amigo Ítalo, entre outros que também estiveram. E fiquei muito feliz na sexta-feira, sexta não, na quinta-feira passada, logicamente, que todos os serviços ainda não estão sendo oferecidos na sua totalidade. Mas, fiquei feliz onde eu cheguei lá na unidade básica de saúde e lá já tinha médica que muito lá estava precisando, então, a médica pediatra estava atendendo, eu cheguei por volta das nove e meia, dez horas da manhã e ela já tem atendido mais de dezoito crianças, onde eu acho que no término da parte da manhã, ela, no mínimo, iria atender de vinte e cinco a trinta crianças e fiquei muito satisfeito, porque também vi a unidade pintada, as infiltrações que lá estavam, já tinham sido solucionadas, mas ainda falta um pequeno detalhe ou grande detalhe que é a medicação, que quase nenhuma unidade de saúde tem a medicação a ser oferecida para a população, mas eu entro já já nesse assunto. Fiz uma visita no CRAS, onde lá o coordenador muito bem nos recebeu e verifiquei também que dentro da normalidade estão todos os serviços sendo oferecidos, precisando apenas de algumas reformas em alguns pontos daquela unidade, principalmente na cozinha, onde o teto lá, por uma chuva, pelo vento, ele arriou. Mas toda a Secretaria de Obras já foi lá também, visitou o CRAS e levantou tudo o que precisa ser feito e está dentro da programação de execução de obras da Secretaria de Obras. No ginásio, realmente o ginásio de P1 está fechado, não tem condição mínima de oferecer atividade normal nesse ginásio, devido à vulnerabilidade, realmente o teto não tem, o banheiro, todos os banheiros já estão sem funcionar e com isso na sexta-feira eu fui ao prefeito para levar outras demandas e levei a demanda também de P1 e saí bem entusiasmado da conversa junto com o prefeito devido ao prefeito me garantir algumas obras para o litoral e que estão bem adiantadas todas elas já com projetos executados, só precisa realmente a execução da obra aonde ele me garantiu também que está buscando emendas parlamentares todas elas já garantidas e serão investidas no litoral o calçadão de P1 e Cotovelo e Pirangi que será implantado está dentro da meta do prefeito ele garantiu que será colocado e isso vai engrandecer muito a nossa atividade turística no litoral e oportunizar várias famílias que ali dependem do turismo a pavimentação das ruas de Cotovelo todas elas já estão aquelas que não estão calçadas todas elas estão na sua programação e aquelas que estão precisando de manutenção já estão sendo já está sendo feita e aí questionei a respeito do ginásio que o ginásio ele realmente não tem condições nenhuma e ele me garantiu que está fazendo uma licitação não apenas para conserto e manutenção do ginásio de P1 mas para todos os ginásios tanto de liberdade quanto de P1 de Nova Parnamirim e o de passagem de areia que também está sem funcionar estou usando essa tribuna hoje realmente para prestar alguns esclarecimentos e prestar conta do serviço que nós estamos oferecendo que é a população nós somos como eu costumo dizer o para-choque da administração pública o para-choque do executivo onde todas essas demandas eles vêm para a gente e a gente tenta da melhor forma possível passar para o nosso prefeito para que ele dentro das possibilidades coloque na programação de execução seja do serviço de obras dentro delas de manutenção de ampliação de reparo então para finalizar na quinta-feira quando eu estive em Pium a comunidade tinha feito um abaixo assinado trazido para o prefeito o prefeito recebeu e na sexta-feira eu pude fortificar esse abaixo assinado pedindo pela comunidade de Pium para que o ginásio realmente seja com urgência reparado tanto da parte hidráulica quanto da pintura uma parte do vereador Rogério tanto da parte de 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 manutenção do do teto quanto na pintura da própria quadra e e com isso para que a atividade esportiva prática esportiva dentro do litoral ela volte a funcionar nós sabemos que o litoral nessa época do ano ele fica nós estamos na baixa estação e aquela comunidade ela fica muito ociosa então os os alunos os jovens os adolescentes até propriamente os adultos eles precisam daquele ginásio em pleno funcionamento para que essa ociosidade infelizmente não traga maiores prejuízos como muitos adolescentes muitas vezes estarem dentro de um ginásio praticando um esporte ele esteja nas drogas uma parte concedida senhora fatidão obrigada pela parte está muito alta ainda obrigada pela parte vereador Rogério lhe parabenizar pela pela sua explanação a sua preocupação de voltar ao litoral e verificar realmente como está a situação lá mas infelizmente a prefeitura de Parnamirim de uma certa forma abandonou e esqueceu o esporte de Pium que isso é muito triste para aquela comunidade como o senhor mesmo falou agora que necessita muito é um bairro que é muito afastado do centro da cidade e no entanto o que tem o ginásio de esporte para poder jogar os seus campeonatos na época de São João as quadrilhas tem a questão da escola que o mais educação utilizava as salas do ginásio então assim não é só um setor prejudicado são vários um dos principais pontos daquele ginásio está fechado é um simples disjuntor que não foi trocado que ocasionou vários problemas só isso não tem várias coisas mas eu vejo que o serviço público o executivo não tem uma grande preocupação com o esporte do bairro de Pium o senhor citou também passagem de areia que é outro ginásio que ele está totalmente abandonado inclusive quem toma conta de lá são os traficantes então é uma grande preocupação nossa porque somos nós os representantes em ver essa situação dos ginásios de Parnamirim e detalhe nós estamos falando em dois que são os piores porque se a gente for avaliar todos os ginásios de Parnamirim não tem nenhum que está em condições das crianças dos adolescentes ter uma prática esportiva ali um outro ponto que o senhor explanou aí é a questão do posto de saúde de Pium o posto de saúde graças a Deus realmente eu acho que foi depois da nossa audiência pública a ambulância voltou os médicos o diretor chegou que inclusive a gente precisa realmente parabenizar aquele diretor a visita que eu fiz lá era ele que estava limpando e aí o senhor colocou a questão dos remédios é algo que a gente vem batendo na tecla há muito tempo na verdade desde o início da gestão do prefeito Rosano Taveira não tem uma unidade que você chegue para estar com um atendimento de remédio satisfatório para a população de Pernamirim e Pium é uma de todas as outras que o senhor está citando aí e realmente a gente precisa ver o que está acontecendo pode-se falar é licitação licitação oito meses de gestão não sei eu acho que a gente pode colocar aí uma falta de planejamento uma desorganização mas não podemos colocar licitação como um problema obrigada pela parte eu que agradeço pela contribuição e queria encerrar com duas coisas primeiro parabenizar a toda comunidade do litoral de Pium de Cotovelo que sempre estão bem atuantes em benefício de uma comunidade não é em benefício próprio de uma só pessoa que muitas vezes a gente vê que aquela pessoa vem em benefício de si muitas vezes é uma rua que aquela pessoa mora é a rua que aquela pessoa mora mas não a comunidade de Pium de Cotovelo eles sempre estão envolvidos na coletividade que isso é que é o é o interessante e eu ia encerrar mas eu vou ceder aqui a parte ao professor Ita boa noite a todos obrigado pela parte vereador Rogério só para contribuir que a gente esteve também visitando o posto e as palavras de Fativan realmente o diretor do posto lá é um exemplo e eu queria só acrescentar que hoje o posto e talvez seja a gente aqui com bancada a gente faça uma visita ao prefeito da Linísia que hoje o posto ele atende o pessoal de Linísia e os simples ônibus que eu já tinha dito isso os ônibus dos alunos para ir para a universidade que é do MEC mas nisso floresta que tem eles não param para o pessoal do litoral subir então os meninos lá não tem acesso enquanto em contrapartida a gente dá a saúde a gente não se nega a priori a receber o pessoal de Linísia então acho que a gente deveria como como bancada a câmara visitar o prefeito e mostrar que a gente vem fazendo a nossa parte é parceria os municípios tem que ser parceiros não é só um lado e como a gente está atendendo muito bem a questão da saúde e Linísia é hora de contribuir também com a gente na questão da educação obrigado pela parte como a sessão ela é ela é ao vivo eu queria também um dos requisitos que foram foi feito um dos dos questionamentos foi sobre a internet no litoral me questionaram que a internet no litoral tinha parado e eu fui ao prefeito também e perguntei porque não estava mais funcionando e ele me informou que pela demanda a grande demanda do litoral vai ser preciso fazer um aditivo no contrato que isso já está sendo feito ele disse que até o final da semana é solucionado para aumentar a quantidade de megas de gigabytes para que possa dar suporte a todo o litoral sem estar com essa sazonalidade também na parte da internet e eu queria aproveitar e pedir licença ao senhor presidente para convidar a todos vocês em nome da presidência em nome do gabinete de Rogério Santiago que na sessão ordinária de hoje vai ser feita uma apresentação do projeto do programa Setembro Cidadão então gostaria de pedir a colaboração de todos que no final dessa dessa sessão permanecessem no plenário os senhores vereadores e a plateia para a gente poder ser oportunizado por essa apresentação muito obrigado e uma boa noite a todos convido a vereadora Vandilma para usar a tribuna senhor presidente vou pedir licença a vossa excelência para falar deste lugar que eu ocupo aproveitar o ensejo para registrar a presença no coro aqui dos vereadores Tiago Cartacho Jeová Alves e da professora Raimunda Nilda senhores vereadores população aqui presente o meu assunto hoje será rápido muito mais destinado aos vereadores desta casa aos edis tendo em vista que nós aprovamos nesta casa legislativa um projeto de resolução de minha autoria onde vessa e dispõe sobre uma comenda professora Nízia Pereira portanto aqui primeira professora do nosso município e da outras providências já se aproxima o mês de outubro mês do professor onde essa comenda será dedicada aos professores até porque professor ele compartilha muito mais do que informação é um ser diria que de todas as profissões é uma das mais importantes afinal de contas todas as demais profissões que existe nesta terra neste mundo passam pelas mãos de um professor daí a sua importância o seu valor no mês de outubro 15 de outubro mais especificamente é a data em que se homenageia o professor e penso que nenhuma homenagem poderia ser mais válida ser mais importante do que homenageá-los nesta data com uma comenda que tendo o nome da primeira professora de nossa cidade renda a cada um nessa homenagem o valor que se tem e que se deveria ter muito mais então por se tratar de um projeto que precisa que cada vereador entregue com antecedência qual é o educador que vocês que nós iremos homenagear um por vereador e como esse ato tem que ser entregue a comissão de educação e saúde e assistência social para que eles analisem os currículos e dê um parecer favorável de cada um então esses atos de concessão da comenda será entregue cada vereador faz levando em consideração que tem que levar o nome a indicação de cada um tem que constar obrigatoriamente da biografia do currículo e de uma justificativa quais são as razões que cada vereador tem que considera relevante para homenagear esse professor ou esse coordenador que seja de educação infantil do ensino fundamental do médio de escolas particulares então todo aquele que ao longo de sua vida fez a cidadania acontecer dar as mãos porque ser professor é partilhar conhecimento mas é sobretudo utilizar amor e dedicação então peço aqui encarecidamente a cada edil desta casa que já inicie essa busca dentro de tantos colegas que nós gostaríamos de homenagear que cada um tenha já essa preocupação em escolher em fazer o projeto e apresentar diretamente a comissão de educação saúde e assistência para que essa comissão possa encaminhar a mesa diretora eu me refiro a questão da pressa tendo em vista que todo esse trâmite tem que ser feito porque nos meados de outubro nós estaremos enquanto câmara municipal numa solenidade fazendo valer esse profissional que hora nós iremos homenageá-los muito obrigada convido a vereadora Cátia para usar a tribuna o presidente senhores vereadores vereadoras vou aproveitar aqui meu tempo para relatar aqui alguns acontecimentos e vou usar os 15 minutos se alguém quiser apartear aí o presidente vai deixar para pois é serei breve tentarei ser mais breve possível primeiramente eu vou passar a mão da vereadora Raleça e aí eu vou também levar o conhecimento de todos os vereadores e vereadoras desta casa e principalmente aos integrantes da comissão permanente da criança e do adolescente a lei ordinária 1807 de 2002 de janeiro de 2017 que dispõe sobre a priorização das vagas nos centros municipais de educação infantil sem mês para os filhos e filhas de mulheres vítimas ou diretamente vitimadas pela violência doméstica e das outras providências eu elaborei essa lei o ano passado foi um projeto do nosso gabinete do nosso mandato eu fazia parte da comissão tanto da criança da frente parlamentar da criança do adolescente bem como da frente parlamentar das mulheres e foi assim uma iniciativa do nosso mandato em anos anteriores e criamos essa frente hoje a vereadora Raleça é presidente da criança do adolescente e a vereadora fativan é das mulheres né mas aquela época a gente quando eu apresentei essa frente essas duas frentes parlamentar eu já tinha essa preocupação tanto de dar o atendimento às mulheres como aos seus filhos os filhos das vítimas de violência que são tão vítimas quanto as mulheres e aí nós apresentamos essa lei foi sancionada já neste governo do prefeito Taveira e eu vou passar a mão da vereadora para que a vereadora as duas vereadoras porque isso serve tanto para as mulheres como para os filhos das mulheres vítimas da violência doméstica e aí para que a gente possa entregar vocês possam entregar a secretaria de educação para que possa ser cumprido esta lei que foi feita com tanto carinho e e atenção a essas essas pessoas as crianças e as mulheres senhor presidente falei com vossa excelência sexta-feira pelo telefone aliás quinta-feira né que foi a audiência com a secretária a secretária de segurança delegada Sheila e nós falamos eu pronunciamento aqui naquela terça-feira à noite vereador Binho nós relatamos aqui a nossa preocupação a nossa intenção de apresentar um documento elaborado por esta casa assinado e apresentaram a delegada doutora Sheila a secretária de segurança para que a gente pudesse dar a nossa contribuição quanto parlamentar como representante desta casa essa foi nossa intenção e eu liguei para ela como eu disse é uma pessoa de fácil acesso liguei disse a ela que estava nessa intenção e ela me ficou de retornar no dia seguinte a vereadora Raleça estava por outro lado em audiência marcada com o vereador que hoje está na presidência da câmara de natal vereador Ney Lopes Júnior que também está com essa intenção de contribuir para a segurança da capital porque chega um ponto que a gente fica como eu disse a gente fica constrangido eu não como eu disse eu não consigo passar na frente do conjunto das nações sem me incomodar com aquela faixa que é é uma é um socorro é um pedido de socorro daqueles moradores ali do parque de jardim das nações que todo mundo conhece por Copab isso é um um pedido de socorro e quando a gente vê uma demonstração dessa da população é porque a coisa já não está mais dando para aguentar isso é lá como em toda Parnamirim e aí eu combinando com a vereadora a gente combinou de passar lá para a gente ter uma preliminar com a secretária porque não adianta a gente elaborar um documento cheio de solicitações e não ter soluções então depois entrei em contato com o vereador Ítalo e depois ele entrou em contato com o vereador Tiago enfim ao chegarmos lá porque ela respondeu bem que em cima da hora que podia nos receber e aí nós relatamos a nossa presença ali o motivo da nossa presença ali primeiramente nós fomos conhecer eu já conhecia mas novamente fomos visitar o CIOSP e foi muito interessante porque o major Macedo que é o responsável por aquele departamento tão importante nos deu grandes e importantes informações primeiro que o CIOSP ele está adotado e pronto para receber qualquer parceria de qualquer prefeitura em relação a monitoramento São Gonçalo já está fazendo algumas cidades já estão fazendo e a própria polícia militar já tem o seu monitoramento com as suas bases e eles nos falam naquele momento que o governo do estado já ampliou o sistema da fibra ótica para grande parte do estado e quando se expande essa fibra ótica é também aberto para que você possa instalar mais câmaras atender mais cidades atender mais bairros todas controladas pelo CIOSP ou seja as câmaras que estão instaladas em São Gonçalo do Amarante elas estão todo o tempo ali na tela e monitorada por um servidor que está ali no computador e quando há uma ocorrência eles abrem e localizam exatamente o local a rua de onde está ocorrendo aquela ocorrência policial e aí a viatura que estiver mais próxima é a que eles localizam via rádio e ela chega lá no local mais rápido para resolver o problema daquela ocorrência e aí essa questão do monitoramento a gente já tinha uma ideia de como era mas a grande novidade é que muito em breve com a compra de mais 2.200 mil câmaras que o governo do estado está adquirindo além de ser dentro da competência do estado a questão de monitorar suas câmaras as câmaras compradas pelo governo do estado o cidadão também vai ter direito a conveniar um termo apenas não é um convênio porque é um termo que se faz para que a câmara do condomínio ou a câmara de monitoramento daquela rua que está ali que foi colocada pelo particular ela também vai ser monitorada pelo CIOSP e aí professora Anilda vai ser uma coisa de imediato vai ser uma ação de imediato você vai lá você tem na sua rua uma câmara foi vocês quem colocaram os moradores vocês vão lá o particular vai lá assina um termo dizendo que ou seja liberando aquela aquele sistema aquela câmara para que o CIOSP possa monitorar monitorar e aí vai ser uma coisa assim que de imediato vai ser uma ação rápida uma parte senhora Rogério quem falou? Rogério deixa eu terminar aqui meu discurso quando eu terminar tudo aí eu sinto senão o presidente vai interromper minha voz mas aí mas aí é um como eu estava falando vai ser um momento histórico para nosso estado vai ser algo que talvez seja pioneiro no nosso Brasil porque vai ser aberto para qualquer particular você tem sua câmara você vai lá assina um termo e a coisa vai ficar controlada a nível de monitoramento e aí via rádio se faz chegar o agente policial naquele local vai resolver o problema da segurança? acredito que não mas vai amenizar vai transmitir a população uma sensação de segurança vai ser algo que o governo do estado através da polícia militar vai proporcionar aos norte Rio Grandense e aí Parnamirim com certeza estará nesse caminhar também doutora Sheila quando a gente sentou para conversarmos sobre o motivo da nossa visita eu pedi para ela expliquei qual era o motivo da nossa ida até ali disse do desejo dos vereadores de retornar com o nosso documento e ela já agendou para o dia 6 de setembro próximo cai numa quarta-feira às 9 horas da manhã a ida daqueles vereadores que tenham interesse e tenham vontade de nos acompanhar até aquela secretaria e quando falávamos da nossa preocupação nós relatamos a primeira coisa eu relatei para ela algo que eu venho falando aqui nessa casa há muito tempo desde o primeiro dia que o comandante que assumiu o terceiro batalhão do conjunto piranji que fica no conjunto piranji eu venho falando desse assunto o comandante como eu disse já anteriormente ele simplesmente olhou geograficamente o que é natal o que é panamirim ele não olhou ele não teve o cuidado de olhar as conveniências as necessidades e ainda mais a economicidade a economia que se fazia dando poderes ao terceiro batalhão para patrulhar para fiscalizar através da polícia as ações de prevenção no cuidado ao cidadão nova panamirim ela é dividida por natal por uma rua no entanto o comandante quando chegou lá que já saiu graças a Deus ele não olhou esses aspectos de distância mínima então o terceiro batalhão no conjunto pirangir quando ocorreu havia uma ocorrência cinco minutos ele chegava Nabel Cabral Maria Lacerda e aí por diante então nós tínhamos em Nova Panamirim a presença permanente das viaturas inclusive tinha no governo Rosalba determinado que eram duas motos na Bel Cabral duas motocicletas com policiais na Maria Lacerda então eles faziam aquele elo com Ayrton Senna e ficavam naquelas proximidades havia uma ocorrência eles já estavam próximos e chegavam bem rápido então isso foi um problema que ocasionou muito essa retirada do terceiro batalhão de patrulhar e de vamos dizer pastorar Nova Panamirim isso só fez com que aumentasse os índices de assalto esses assaltos de meio de rua de tiros pega o celular pega a bolsa do cidadão da mãe de família isso aumentou muito esse índice foi muito além do que já vinha estatisticamente então nós pedimos perguntamos a secretária se havia condição desse terceiro batalhão retornar para o patrulhamento de Nova Panamirim ela anotou e disse que sim que achava que não teria problema nenhum mas ia conversar com o comandante geral da polícia militar depois a gente perguntou qual era anteriormente era muito comum a gente ver isso aqui vereador Paulo Júnior sempre a gente via aquelas ações integradas das polícias chamadas blitz polícia militar juntamente com a civil muitas vezes com o conselho o juizado de menores quando era tinha suspeita de prostituição infantil e a gente sempre estava vendo essas blitz e simplesmente desapareceram aqui do nosso município e a gente solicitou se haveria condições de retorná-la depois a gente falou sobre a questão da reunião que houve com a secretária a bancada federal e o presidente Temer e a gente perguntou como é que tinha sido o que foi que de concreto ficou acertado para vir para o nosso estado ela disse o seguinte o acervo da copa tudo que veio para a copa que foi natal foi sediar foi sediou alguns jogos aquele acervo como armamento como viaturas terminou a copa foi embora para Brasília ou para outros estados se tiver sido emprestado por outros estados e aí ela disse que isso conseguiram com que retornasse vai retornar as viaturas e o acervo dos armamentos e nós perguntamos pela guarda nacional era uma dúvida que eu também tinha da força nacional eu tinha essa dúvida se constitucionalmente elas só poderiam ser sediadas ou só poderiam vir para a capital e ela disse que não vai dar para vir para Parnamirim também então se prontificou da gente colocar no documento também esse quesito e falamos também sobre as atuais viaturas que estão aqui no nosso município varia em torno de 5 6 depende do dia que ela quebra ou não aí vocês imaginem senhores vereadores e vereadoras que esse quinto batalhão ele opera daqui até Nízia Floresta com esse quantitativo de policiais de efetivo e quantitativo de viaturas e aí ela nos falou que o governador autorizou a contratação a locação na verdade de mais 200 viaturas para o governo do estado para todo o estado e aí ela vai também nós vamos colocar no nosso documento a solicitação de mais viaturas para o nosso município então foi um encontro muito proveitoso agradecer a apresentação do vereador que nos acompanhou Tiago Ítalo que também estava ali no acompanhamento da audiência a gente ficou se falando pelo telefone da vereadora Raleza em nome de toda dessa casa e que no dia 6 nós retomaremos para finalizar e antes de passar uma parte para o vereador Rogério eu queria só falar da audiência que a gente presidiu aqui sexta-feira em nome da vereadora Vandilma foi um momento muito interessante que também tratou-se de segurança foi falado na verdade sobre o sistema carcerário do nosso estado e a igreja católica através da pastoral da carceragem é quem está promovendo e na verdade era um encontro regional de representantes da pastoral da carceragem de Recife Alagoas Paraíba e Rio Grande do Norte foi interessante mas interessante ainda mais foi a fala do juiz o juiz que responde pela vara criminal e ele aqui fez uma explanação belíssima do que é o sistema de como se encontra esse sistema e uma coisa que me chamou muita atenção vereadora Vandilma foi a questão dos fatores de risco porque é que sempre se está atrelando a questão do crime ao tráfico de droga ao consumo de droga e ele nos deu assim claramente ele deu na verdade uma aula eu fiquei encantada eu agradeço essa oportunidade que eu tive através da vossa excelência ele deu uma verdadeira aula de direito penal e de psicologia e de assistência social porque quando ele falou dos fatores de risco a gente identifica bem direitinho que realmente é o que acontece na prática quando a gente quando identifica um aluno e aí ele partiu da premissa que é o que a gente sempre tem debatido é que é pela educação que a gente consegue mudar os destinos dos jovens das crianças dos jovens e dos adultos e o maior índice da criminalidade e o relacionamento disso com as drogas é justamente porque muitas vezes eu acredito que foi o que aconteceu lá no Limírio eu identifiquei assim o Limírio de cara professora Nilda porque um dos fatores é o comportamento dos alunos e se o diretor ou seja lá o coordenador pedagógico tivesse identificado com mais zelo com mais cuidado o comportamento daquelas crianças talvez não tivesse chegado onde chegou aí ele fala do comportamento da criança seja ele agressivo ou reclusivo ele deu aqui uma verdadeira aula eu fiquei muito satisfeita fiquei até de sentar depois vereadora Vandilma que é muito os que são ligados à educação para a gente discutir algumas coisas apresentar até algumas sugestões à secretária da educação porque foi muito importante foi de grande valia e eu sei que meu tempo já está esgotado eu vou permitir só eu não vou reapartear o vereador Rogério eu vou só deixar que ele fale que ele já me pediu viu presidente e encerro aqui minhas palavras obrigado pela parte parabenizar a iniciativa da senhora vereadora parabenizar também os vereadores que conseguiram acompanhar a senhora e só para 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 deixar a par como eu falei que eu tive com o senhor prefeito na sexta-feira ele também comentou a respeito do não da ida dos senhores vereadores mas nós comentamos dentro dos assuntos que nós estávamos falando do monitoramento e que está trazendo muito resultado para o município de Natal e ele no momento deixou a esplanar para mim que ele gostaria de fazer o convite a todos os vereadores para acompanhá-lo porque algum dos vereadores daqui dessa casa ainda não conhece a central de monitoramento de Natal e aí eu vi a senhora falando a respeito do dia 6 para a entrega de uma documentação e gostaria que a senhora na ocasião convidasse o senhor prefeito para que não precise ter dois momentos e aí seria um momento um momento único para que a gente pudesse fazer a visita e fazer a entrega dessa documentação e a respeito também da ampliação da fibra ótica o senhor prefeito também passou informando que fez a compra para a ampliação dessa fibra ótica seria isso para contribuir muito obrigado Obrigada vou fazer sim o convite vamos só confirmar na segunda-feira que a audiência na quarta a gente confirma pode acontecer algum imprevisto a secretária é sempre muito revisitada mas a gente confirma e já confirma também com o prefeito será bem interessante que ele nos acompanhe nesse momento até porque será de grande importância a participação do município do executivo nas ações que vão ser integradas com o governo do estado e só para finalizar quero convidar a todos mais uma vez quarta-feira nós vamos ter nossa sessão de homenagem aos corretores de imóveis do nosso município é uma lei nossa que instituiu no calendário do município o dia 21 de agosto como o dia de comemorar o dia do corretor de imóveis então que nós como foi um dia de semana aliás não deu para fazer no dia 21 acho que era um final de semana nós combinamos para dia 30 antes de encerrar o mês de agosto nós vamos estar aqui homenageando alguns corretores do nosso município era só isso seu presidente muito obrigado a hora vai ser às 19 horas apesar de ser um dia de sessão ordinária mas combinamos com o presidente ele acatou que a gente faz a sessão encerra e começa a nossa sessão especial de homenagem muito obrigado como não tem mais nenhum vereador inscrito passa a maior dúvida mas antes da hora do dia eu gostaria de registrar aqui a comitiva lá do litoral Wagner até o nascimento a Demi sua esposa e seus colegas aí sejam bem-vindos passando a hora do dia em segunda discussão e em segunda votação projeto de lei 070 2017 que regulamenta a atividade de guia turismo no município de Pernamirim e da outras providências autor poder legislativo municipal vereador Irani Guedes de Medeiros em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado em primeira discussão e em primeira votação projeto de lei 028 2017 denomina a rua projetada localizada no loteamento 111 de julho no bairro de Nova Esperança nesta cidade rua capitão capitão capelão no loteamento alemenda está apagado aqui do jardim 2 no bairro Nova Esperança nesta cidade rua Jardins Paulista autor poder legislativo municipal vereador Tiago Cartacho em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovada projeto de lei 036 2017 dispõe sobre autorização de mesa de massa asfáltica composta por borracha proveniente de pneus inservíveis e da outras providências autor poder legislativo municipal vereador Abidende Salustiano dos Santos da Silva em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 038 2017 altera a denominação de logradores público no loteamento montana parque bairro nova panamirim e da outras providências autor poder legislativo municipal poder executivo municipal em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 039 2017 autoriza o poder executivo municipal a estabelecer normas de orientações técnicas para construção de templos religiosos e da outras providências poder autor poder legislativo municipal vereador Abidende Salustiano da Silva em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 056 2017 altera os limites do bairro parque das nações e da outras providências autor poder executivo municipal em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 057 2017 oficializa o nome da rua no bairro de Nova Panamirim e da outras providências autor poder executivo municipal em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 058 barra 2017 oficializa nomes de ruas no bairro de Nova Esperança e distrito do litoral Pirangir do Norte e da outras providências autor poder executivo municipal em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 064 barra 2017 dispõe sobre a inclusão da feira de missões no calendário oficial de eventos do município de Panamirim e da outras providências poder legislativo municipal vereador Tiago Cartaz em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 075 barra 2017 da nova redação ao inciso primeiro e revoga o inciso terceiro do artigo terceiro da lei 1995 barra 2003 e da outras providências 1195 de 2003 poder executivo municipal em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado projeto de lei 077 barra 2017 dispõe sobre a semana municipal em defesa da criança e do adolescente e da outras providências poder legislativo municipal vereadora raleça freire em discussão em votação aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado como não tem mais nenhuma matéria da liberar dou por encerrada a sessão e convido outra para amanhã às 17 horas no momento dando sequência o ato de apresentação acerca do projeto setembro cidadão a ser proferido pela doutora Lígia Limeira convido o vereador Rogério Santiago para convidá-lo a mesma com a